O Conselho Diretivo da Região Centro da Ordem dos Engenheiros prossegue com o ciclo de debates, C3, conversas cruzadas ao centro. Investigação e desenvolvimento na indústria de pasta e papel foi o mote para esta terceira conversa. É um ciclo de reflexão sobre o papel dos engenheiros no tecido socioeconómico nacional e que passa, sem dúvida, pelo papel dos engenheiros na indústria e nos vários setores da indústria. Portanto, aqueles que sobretudo têm maior impacto aqui na região centro, como é esta pasta e do papel, foi o pontapé de arranque para este ciclo que já está delineado e já está em marcha para o ano inteiro. A engenharia está na base daquilo que nós somos e fomos até hoje, mas vai estar sobretudo na base daquilo que esta indústria vai ser para o futuro. A ciência tem-se ocupado de desenvolver formas de substituir os produtos químicos tradicionais e os materiais tradicionais por materiais que podem ser obtidos a partir da celulose, da lenina, das hemiceluloses, portanto dos componentes da madeira. E aí o potencial é enorme porque é um recurso que é produzido e renovado anualmente. Aqui o mote, digamos, era o setor da pasta e papel, mas hoje em dia nós encontramos aplicações, nomeadamente da celulose, em áreas que vão desde a farmacêutica, a cosmética, a área alimentar, portanto em muitos produtos do nosso dia a dia. A indústria da celulose enfrenta muitos desafios para o futuro, mas também muitas oportunidades. O consumo de papel de impressão inscrita tem caído, discute-se se continuará a cair muito mais. E então os desafios passam pela criação de novos produtos e novos mercados de forma a sustentar a competitividade. A Navigator está no centro da bioeconomia de base florestal. Porquê? Porque utiliza recursos com matéria-prima, recurso natural, renovável, transforma esse recurso em produtos que, por sua vez, são eodegradáveis, são recicláveis, são neutros em carbono. Na área dos produtos de tixudos, papéis higiênicos sanitários, estamos a desenvolver produtos ativados com água, o que é que isto é? São produtos que têm sabão e que por baixo de uma torneira com água ativam o sabão e servem, por exemplo, para limpar superfícies. E deve ser, eu diria, quase o setor que tem maior registro de patentes. Isto, portanto, dá uma dinâmica daquilo que é a dimensão de uma atividade que por si tem um peso muito grande naquilo que é o ônus de uma carga poluente até significativa, o ônus de questões relacionadas com a gestão da floresta, mas que, por outro lado, se tem vindo a reinventar. E só se conseguem todas estas inovações que estivemos a falar hoje aqui, só se conseguem com equipas muito boas, muito profissionais e muito motivadas. E é fundamental a interação entre as universidades e as empresas e de que algum estigma que existe, que as universidades ainda vivem fechadas em si próprias, já não é verdade e já dá a largos anos esta parte. Não era possível as universidades portuguesas terem chegado onde estão, colocarem estudantes excepcionais no mercado de trabalho nacional e mundial se não houvesse esta parceria com o tecido empresarial. Espero que consigamos passar a mensagem aos jovens que vale a pena acreditar em Portugal, vale a pena acreditar na indústria em Portugal e que nós temos empresas que têm potencial, que têm capacidade de crescer, que têm futuro.